Oi pessoal que nos acompanha, hoje vou mostrar aqui para vocês mais uma carabina mola da CBC, a CBC Montenegro, vamos aqui, carabina e pressão do CBC F18 Montenegro, standard B19S, calibre 4,5 oxidada, coronha sintética, fabricada na República Popular da China e importada pela companhia brasileira de cartucho, ou seja, CBC. Vamos aqui, a carabina em si, a P19S, calibre 4,5, bom, vamos a ela aqui, vem ela bem numa caixa de papelão, ela está bem protegida aqui pelos opores, né, tranquilo, vamos aqui ao que vem junto, mousepad, que é para você colocar o mouse em cima, para você lembrar das carabinas de... da CBC, rede de assistência técnica, manualzinho proprietário da B19, ou se não é F18, F18 quer dizer que é F18, seria o calibre 177, ou seja, calibre 4,5, aqui como utilizar a sua carabina, e aqui um folderzinho das carabinas de pressão CBC, vamos aqui a esse modelo em especial. Bom, carabina standard B19S, acabamento oxidado, coronha preta, né, de ABS, né, de polímero, acessório não acompanha, mola convencional, gatilho ajustado de dois estágios, trava de segurança, acionamento manual acoplado ao gatilho, na frente do gatilho, e é o calibre 4,5, 4,5 ela tem uma velocidade de 305 metros por segundo, ou mil pés por segundo, a energia de 23 diólogos, e força para engatilhar 18 kg. Por 18 kg é a força que você faz para quebrar o câmbio, tá, vamos aqui a ela propriamente dívida, então ela é uma carabina, a mola, de grande velocidade, de mil fps, forte mesmo, já notei que é uma carabina leve, uma carabina leve, mas vamos aos detalhes, é, a carabina, olha, bonita, muito bonita, vamos aqui, coronha em polímero, tem um grasinado aqui no pistol grip, aqui onde você segura aqui com a mão, bem gostoso assim, é bem, bem trabalhado esse grasinado, então ele não escorrega fácil mesmo, no handguard aqui, onde você coloca a mão, ou na teia, ou no guarda-mão, também tem um grasinado que não escorrega fácil, bem feito, onde fica os parafusos de fixação aqui, é, a soleira é em borracha, é uma borracha até macia, tá, ela é a coronha tradicional, tá, uma coronha bem tradicional mesmo, ó, não é tão, tão oca igual a V12, né, a V12 se aperta, você vê que ela é oca, e vamos aqui, ó, o guarda-mato, o guarda-mato, é integrado a coronha, então não tem como tirar, então isso é bom e é ruim, se quebrar, você perdeu a coranha toda, se não quebrar, ela vai ficar aí muito tempo, mas é bem grosso, eu acredito que não quebre, não, é bem tranquilo, o gatilho tem umas ranhuras para não escapar, muito bem feito, tá, bem tranquilo, e aqui a trava de segurança, tá, a trava de segurança automática também, para trás aqui você travou, para frente você travou, o gatilho tem ajuste de peso, tá, tem dois ajustes, tá, dois ajustes, então você consegue trabalhar o ajuste, vamos à carabina aqui, é, o oxidado dela é bom, não tem nenhum ponto de ferrugem, está bem tranquilo aí, enquanto é isso, é, aqui é plástico, tá, o anteparo aqui é plástico, o trilho de andorinha aqui, o rato de andorinha é de 11 milímetros, e tem um furinho que é de stop-monte, para você colocar o monte aqui no amoneto, para o monte não correr para frente e ir para trás, a alça de mira, a alça de mira aqui, é, com ajuste micrométrico também, você consegue fazer um ajuste bem bacana, bem bacana mesmo, de altura e lateral, fibra ótica verde aqui, bem feitinho, tá, é, a alça, desculpa, a massa de mira é forma de túnel aqui, isso aqui permite uma visada muito boa, além de proteger a massa de mira aqui com fibra ótica, tá, além de proteger, ele ajuda você na visada também, então está aqui, é, no câmbio, marcado número de série, calibre 4,5, fabricado na República Popular da China, importado pela CVC, vamos ver aqui o que é para o câmbio, ó, é uma força de mais ou menos 18 kg mesmo, é bem, mas não é pesada não, não é nenhum absurdo, é, travamento do câmbio aqui, fechamento do câmbio aqui, o travamento é em forma de guilhotina, funciona, esse sistema aqui é tradicional, até hoje está aí para funcionar, então é bem tranquilo, vamos armar ela, no caso aqui ela está com a trava de segurança destravada, e vamos armar, olha, você está armado aqui, vamos puxar o gatilho e descer a espada, ó, não dispara com o câmbio aberto, tá, não dispara, porém, ela está armada aqui e não está travada, ok, não está travada aqui, para você travar ela, você tem que puxar para cá, ela está travada, se eu levar para frente ela destrava, ou seja, você armou ela, está pronta para atirar, ok, ela só não permite que você, é, dispare quando o câmbio está baixado, aqui está aberto, ela já está destravada, você tem que travar manualmente, isso é bom e é ruim, é, para quem não conhece muito de arma de pressão, pode acabar disparando, sem necessidade, então, armou, você não quer evitar disparar, trava, então, geralmente, você deve apenas, iniciar ela, se você realmente, for o fritório disparado, não vou disparar, porque está em seco, mas, é uma carabina aí, de mercado aí, de bom preço, excelente preço dela mesmo, o preço dela é muito bom, tem uma força muito boa, o carabina 4,5, é uma melhor relação, custo-benefício do mercado hoje, está nessa CBC B19S, muito boa de preço mesmo, e ela funciona bacana, é isso aí pessoal, espero que tenham gostado, muito obrigado, até a próxima. E aí